Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira, Bitcoin 26.771 dólares no momento desse vídeo. Algumas criptomoedas no mesmo lugar que passaram no final de semana, como Ethereum, BNB, Solana, XRP, Matic, todas no mesmo lugar que passaram no final de semana. Porém, a gente pode ter aí uma semana um tanto quanto diferente, o Bitcoin quer apontar para cima enquanto os mercados americanos querem cair e o ouro subir, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Antes de mais nada, deixe seu like e torne-se inscrito do canal, eu sou Romário Criptomoedas, todos os dias eu estou aqui e trago entre 6 a 7 vídeos no período da manhã sobre criptomoedas. E você aproveita para degustar esse conteúdo maravilhoso e me acompanhar aí durante todo o seu dia. A gente tem a bolsa de tecnologia da Nasdaq aqui, que pode subir no dia de hoje um pouquinho, mas a queda parece ser eminente aí, tem um ombro cabeça a ombro que pode empurrar bastante esse preço para baixo. Nós temos o S&P 500, que tem a mesma formação e que pode ter uma queda muito forte no dia de hoje e pode puxar o preço para baixo também do Bitcoin. Vamos ver se o Bitcoin vai acompanhar o S&P 500, a Nasdaq, porque o ouro voltou a subir, pessoal. Há uma grande predisposição que quando o ouro sobe, a Nasdaq, os índices caem e o dólar pode voltar a subir no dia de hoje. Vamos ver como ele vai se comportar, está a 4 dólares e 87 centavos. Vamos ver se ele vai pivotear para a casa dos 5 dólares, 5 reais novamente, para ficar interessante aí para os investidores. O índice de medo e ganância está na posição 46 aqui, no CoinMarketCap está na posição 38, entre as baleias do Allets e Estates está na posição ainda 33, posição de medo. Aqui é muito interessante para os investidores. Destaque aí para as 268 criptomoedas do mercado nas últimas 24 horas para Ord subindo 15%, MC subindo 12%, TFL subindo 8%, Xenic subindo 5% e por aí vai nada muito mais interessante. Inge subindo 3,3% e algumas outras criptomoedas subindo na casa dos 2%, 3%, 4%, mas nada que possa ser muito glorioso entre a top 100. O maior destaque das top 100 aqui é a Xenic 5,33% e essa criptomoeda chamada CAIS 5,84%. Quando você vem aqui no CoinMarketCap, você vê que o mercado nesse momento está em 1 trilhão e 60 bilhões de dólares de capitalização, volume 19 bilhões de dólares, BTC domina 49% do mercado, Ethereum 18% e por aí vai. Destaque aqui de pesquisa para Hi-Fi, RSS 3 e Bitcoin aqui no CoinMarketCap. E aí a gente vai entrar na semana, pessoal. O semanal fechou no dia de ontem, tá? Os indicadores já estão sobre comprados no diário. Vamos ver como é que vai ficar aqui no semanal e a gente tem aí o que falar do semanal, tá? Parece que o mercado está querendo aprontar porque o mercado no semanal tem muito espaço para subir e a gente pode vir testar essa linha de tendência de baixa que foi perdida. O que é mais interessante é que esse teste pode chegar a trazer o preço lá para os 30 mil dólares novamente. Aí você vai falar, opa, agora sim, agora vai, agora vai romper tudo que tem direito lá para cima, mas muito cuidado que caso o mercado americano caia, isso pode ser um trap e pode empurrar tudo para baixo. Então muito cuidado que o mercado não tapa brincadeira, tá? A gente tem que respeitar o mercado, o mercado ele é soberano, então vamos com calma, paciência para não tomar susto. Tem uma micro consolidação no diário, eu vou mostrar para vocês. Nós estamos tendo esta semana o cruzamento da média 20 com a de 200. O preço trabalha abaixo da de 200, mas como eu falei, os indicadores semanais cruzou para cima, Vortex cruzou para cima, estocagem subindo, RS subindo, MACD diminui no histograma, parece que pelo semanal o preço vai vir aqui em cima. Quando você olha, prepara, o diário tem essa divergência, por isso o meu susto, assim, não botar muita fé na alta, tá? Porque a gente também trabalha abaixo da média de 200, pode ser que a gente chegue até aqui a média de 50 e depois volte a cair. Como eu já havia dito com vocês, olha, eu falei para o pessoal, olha, muito cuidado, teste da média de 50, cruzamento da morte aqui, Então, cruz da morte, tá? A gente tem muita coisa para fazer e vamos ver como é. Tem uma consolidação aqui, olha, entre os 28 mil dólares e os 24 mil dólares e 800, vai até os 28 mil dólares e cento e pouco. Se pode ser que vá lá também, caso o bar está lá, não acredito que rompa, deve voltar a cair. Então, tem muita coisa para acontecer essa semana, vamos deixar o preço trabalhar sem ansiedade para ver qual é a real direção do mercado. Aí sim, você pensa nos pontos compradores ou nos pontos vendedores. Eu sou o Raul Mara Criptomoedas, se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês e até a próxima e foi.